Galera, tô começando a parte 2 daquele episódio lá contra o Milionários que não deu tempo porque eu não aceito 15 minutos meu e já acabou. Gente, hoje é Copa do Brasil, é final, é pré-parar. Cinco milionários, quanto São Paulo. Oh, clássico de tricolores. Boa. Vamos com calma. Quem não se inscreveu já se inscreve. E também, né, gente, pelo amor de Deus, compartilha, deixa o like. Porque se você compartilha esse link do canal, vocês vão ganhar uma surpresa. Se eu conseguir atingir a meta de 1 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de Páscoa. Vai demorar muito pra isso acontecer por causa que vocês não compartilham. Então, é verdade isso que eu tô falando. Se eu conseguir atingir a meta de 1 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de Páscoa. Se eu conseguir atingir a meta de 1 mil inscritos, eu vou conseguir atingir a meta de 1 mil inscritos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca. Tá, vambora. Vamos embora. Vamos ganhar essa. Mais uma pra ir lá dentro. Do... Ô, Ana! Calma aí, gente. Já volto. Rapidinho aqui. Voltando. Passou um pouco de tempo, assim. Calma. 2x0 os caras tão ganhando. Tem que fazer 3 aqui. Desculpem. Pelo menos... Por causa que eu não sei quanto foi o placar antes. Temos que fazer 4 agora. Caca, que falha, né? Calma. Eu tô concentrado, gente. Eu não... Por favor. A gente tem que se classificar no final, velho. Eu não sei quanto a gente ganhou do Coritiba. Foi 5. Velho, 4x3. Pelo menos... 3 gols. Clássico! Clássico! Clássico quente agora, pô. Clássico, pô. Velho, caraca. Se a gente não for pra final... Esse título aqui vai ter que ser o clássico mais quente do Brasil. Né? Porque Flamengo final já é na sorte. Olha que bom, né? Que foi esse clássico logo assim. Eu não sei qual foi o placar. Tomara que eu me classifiquei nessa... Final aí da Copa do Brasil. Pra ser campeão da sua lá na Americana. Da Copa do Brasil. Da Copa Libertadores. E do Brasileirão. 4 títulos, hein? 4 títulos. Cadê o cheiro? 4... Viu? Pra pouco, é no toque, é a bola, é pra cá, é pra lá. Bata pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Todos os dois times! Boa, 6... 7... 7 e 4... Caraca, o Flamengo tá acima, né? Obrigado aí. Valeu. Torcedor de Flamengo. Seu time tá perdendo. Caraca, mas tá jogando bem, né? Pelo amor de Deus, já me irritou aqui. 4 gols. Falhas minhas. Não é o Fortaleza. 5! O Fortaleza foi 5! TRICO! Pronto, que aí? AAAAAAAA! AAAAAAAA! Olha o Bahia! AAAAAAAA! AAAAAAA! Milionários, onde a gente encerrou o vídeo. Ai, meu pai amado. Caraca, velho. Tomara que eu fui pra final, velho. Que esse nesse título de jogo aqui vai ser... É... 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 TRICO! 3 a 0! Vai, 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 vai. Ó, tenha calma. A gente fez 4. Ah! Vamos fazer 5 daqui a pouco aí, ó. Só vocês darem uma falha. Uma falha mestre. que a gente faz meu irmão ah, você tomou um gol, tá nem aí, tamo ganhando seis pra que eu vou procurar com um gol um gol, um gol deixa eu ver acho que eu vou daqui a pouco só tricolor de coração não, não, não não, 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 não 1x0 2x0 meu pai amado velho a gente nunca tomou tanto doce ó, três se fosse 2x0, tá 3, talking 3 porque 3 logo 3, deixa eu ver aqui coração não que é isso quero empatar meu vídeo velho, esse vídeo foi programado pra final, não foi pra pegar o Coríndios do Flamengo, o time inteiro não, toma não vocês vão vamos clássico quente o clássico mais charmoso do Brasil Flamengo 7x1 não oito a dois oito a dois, caraca muito obrigada esse jogo aqui foi programado pra final da Copa do Brasil gente, eu vou ter que pular infelizmente esse jogo, tá vendo? é, ganho de cinco Flamengo e Flamengo e Flamengo e Liberta não, vocês precisam ver isso eu não queria gravar 2x0 vamos eliminar esse negão daqui, poxa gente, eu tenho que parar porque eu quero afinar a Liberta 2 pra gravar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 ALUGUEI O Áudio 3 Infelizmente é 1 Último episódio Por enquanto Grande jogo entre líder e vice E eu vou programar esse vídeo aqui agora E os outros que eu fiz hoje Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau